Gente, não fica fora dessa! Vem curtir aqui o show da banda Kisak na Lula Boa do Soi e Canoa Quebrada. É um evento da Prefeitura junto com a Associação dos Burgueiros. Vem prestigiar aqui, tá muito bacana o clima, olha! A banda ainda tá se preparando pra começar, então dá tempo de sair de casa e não perder nada aqui. Joga no reggae! É muito boa essa banda! Banda Kisak! Já já eu volto mais, não me dá mais aqui, direto da Lula Boa do Soi. Vem se juntar aqui! Vem se juntar aqui! Vem se juntar aqui! Vem se juntar aqui! Morena Toupicana, eu quero teu sabor! 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 A tristeza vai embora O amor, a alegria, toda hora Eu sei que a sua mente vai voltar Já sei como é grande a vontade de cantar Já sei como é grande a vontade de cantar Já sei como é grande a vontade de cantar Olha aqui, olha, chamando os fogueiros Chamando todo mundo aqui, o prefeito Quero ir do Manabana aqui com os fogueiros É uma parceria da prefeitura com a associação Olha que bacana Aqui, todo mundo curtindo o reggae O prefeito falou comigo, é que tava no meio Chamando a galera pra curtir o show Tinha essa bateria E aí mesmo tá aqui, olha Ative a foto Fazer vídeo aqui Olha que bacana Olha isso aqui O fogueiro só já se pôs Mas que ainda vem A tristeza vai embora Acho que ele vai cantar Viva! Pessoal, vamos fazer o seguinte Eu vou dar Vou fazer o seguinte Vou pedir a você Pra você escolher A escolher a música Que tem tudo a ver com o cano quebrado Aceita sugestões Quem tiver sugestões Mas tem tudo a ver com o cano quebrado Que nós vamos fazer Um abraço No pôr do sol O sol que tá assim Que também é a cara da nossa canoa Vamos lá Depois eu vou anunciar outra coisa aqui pra canoa Olha que evento lindo Tem classe brasileira bem conhecida Pra todo mundo se abraçar E ser feliz também conosco Olha, tem drone Tem a imprensa toda aqui Os moradores de canoa Só falta você que tá em casa Vem pra cá E vai ter muito show ainda Com a banda aqui Que saque Direto da do lãs do pôr do sol Olha que legal Vamos curtir Vamos lá Obrigada Beço Uuuuuh Independência Olha que legal Alegria E o garçom prefeito ali Junto com o Nogueira E a criança E a gente A gente A gente A gente A gente O A gente 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 O que você acha a música, os melhores músicos aqui da nossa região, a Marquinhos. Eu fico com uma grande merda, eu vou sentindo que é bom ver. E para a água de Deus, eu fico feliz com o que você quer. Eu fico com uma grande merda, eu fico feliz com o que você quer. Eu fico feliz com o que você quer. Fica de frente lá também aqui, vamos fazer parte da festa. Comprimento! A festa é nossa! Quebra a gente! Vem pra cá, você que tá em casa. Olha que ataca! Aqui tá melhor do que o Luau, hein? Olha! Encont flor a gente! Inventar, não a gente! Seira pra cá aqui! é muito bom tem muita imprensa acho que eu vou desligar essa transmissão e vou deixar eles fazerem a transmissão olha aqui olha o selfie e esse clima aqui na Nuna eu gosto de paz com a strategização de acordo aqui com a FIPA Curitiba com a galera lá em cima tchau tchau até a próxima tudo me divide começou o show longe de toda felicidade todas as suas vozes de reggae de respeito como ela mas que tudo é esbanha na natureza das flores mesmo por toda riqueza e cheques arabes não te esquecerei de olhar e o pôr do sol tá chegando ali tudo é tudo tudo é tudo é tudo é tudo é tudo 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 é tudo é tudo tudo é tudo ali é o público olha Com todas as cores, o público relaxado aqui com a luz. Jogueiros, tá muito linda que o evento tem crescita, tem tudo. Não falta você que tá em casa. Não, 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 não.